A Receita Federal começa a enviar hoje 334 mil cartas a contribuintes que tiverem a declaração do Imposto de Renda deste ano retida na malha fina. O objetivo é informar erros e inconsistências para que o contribuinte possa regularizar sua situação, evitando multas ou uma intimação formal. O contribuinte deve avaliar se é o caso dele retificar a sua declaração, corrigir esses erros que eventualmente tenha identificado e transmitir novamente essa declaração corrigida. Se resolvido, sanado o problema que ensejou a retenção em malha, ela será liberada e o fluxo volta ao normal. A Receita alerta que a carta não possui nenhum tipo de boleto ou guia de pagamento. Após a regularização, o próprio sistema emite o documento para quitação caso haja algum tipo de débito com a Receita.